Se você está enjoado entre uma pessoa que tem cara de merda, dê um like, se inscreva, pelo amor de Deus. Se você está enjoado entre uma pessoa que tem cara de merda, dê um like, se inscreva, pelo amor de Deus. Se você está enjoado entre uma pessoa que tem cara de merda, dê um like, se inscreva, pelo amor de Deus. Se você está enjoado entre uma pessoa que tem cara de merda, dê um like, se inscreva, pelo amor de Deus. Eu consegui! 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 Obrigado.